Olá a todos, eu sou o Bispo Mandau, esposa Cláudia. Nós estamos aqui em Hong Kong, na China, e deixa eu contar um pouquinho da minha história na Igreja Universal do Antônio de Deus. Em agosto de 1978, eu cheguei até a Igreja Universal por conta do testemunho da minha mãe que foi curada de um programa cardíaco impurável. E eu me lembro que na primeira vez que eu vim à igreja, foi uma sexta-feira, eu fiquei impressionado com a manifestação e o poder de Deus, livrando as pessoas, libertando as pessoas do mal. Então eu voltei no domingo seguinte e comecei a estar na igreja todos os dias. A entrega foi imediata. E por conta de uma entrega imediata, Deus correspondeu a essa entrega. Em três meses, eu já havia recebido o batismo com o Espírito Santo. Em seis meses, fui levantado de cobreiro. E com um ano de igreja, Deus já nos deu a oportunidade de ganhar almas, de fazer parte do Ministério da Igreja Universal do Reino de Deus. E eu tenho certeza que a Igreja Universal do Reino de Deus, ela é do Reino de Deus. O que mais chama a atenção da Igreja Universal é que ela estabelece o Reino de Deus, o Reino de disciplina, o Reino de justiça dentro das pessoas. Nenhuma religião é capaz disso. A Igreja Universal, ela leva o Espírito dessa fé no Reino de Deus. Então quando nós chegamos na igreja, a maioria de nós chegamos com as nossas vidas estraçalhadas, bagunçadas, bagunçadas, e Deus então nos livrou daquelas mazelas e fez-nos viver uma vida de disciplina, que é a vida do Reino de Deus, que é a vida eterna que Deus promete a cada um de nós. E o que eu mais renunciei nesses anos de ministério, o que eu mais renunciei foi o fato das minhas filhas que tiveram que viajar por esse mundo afora, já estivemos em cinco continentes ganhando almas, e elas não tiveram a criação que outras crianças, especialmente meninas, gostariam de ter. Mas valeu a pena. Não foi fácil. Eu me lembro que quando nós fomos para as Filipinas, a minha filha pediu uma barra de chocolate. nós estávamos no supermercado, ela pediu uma barra de chocolate, e eu ia com a Cláudia, por quê? Porque a Cláudia ia com a calculadora, a igreja das Filipinas estava no começo, não tinha condições de prover para nós mais do que o extremo o suficiente. E aí, eu me lembro que a minha filha falou, pai, deixa eu levar essa barra de chocolate. Eu olhei para a minha filha, olhei para a Cláudia e disse, não, não, porque nós não temos condições de comprar nada a mais, porque já foi determinado. Sua mãe está com a calculadora aqui, nós não vamos poder comprar nada a mais. E aquilo me doeu no coração, doeu no coração da Cláudia. Eu cheguei a pedir ao meu pai, junto com o meu cunhado, que eles juntaram as forças e compraram a passagem das minhas duas filhas para o Brasil. Nós ficamos um ano num período em que elas estavam mais participativas na nossa vida, mais participativas na igreja. nós ficamos mais de um ano sem elas, elas ficaram no Brasil, até que o trabalho das Filipinas pudesse começar a ser estabelecido. Foi um período pronto para elas, foi um período de bastante renúncio, além de outros. E um fato que marcou bastante a minha fé nesses 40 anos de igreja universal foi a prisão do Bispo Macedo, porque a prisão do Bispo Macedo veio no momento que eu era regional, lá em Cabo Frio, eu recebi uma ligação de um amigo meu, um colega do Ministério, e eu soube que ele foi preso e eu fiquei revoltado. Quando eu vi o Bispo na televisão, atrás das grades, lágrimas de revolta vieram ao nosso óbvio. Nós oramos com muita força. E se o mal pensou que iria destruir, enfraquecer o trabalho da igreja, o mal se enganou redondamente, porque foi um período em que nós, pastores, esposas, obreiros, obreiras, membros da igreja, mais nos fortalecemos, porque a fé é assim. E o mal, o diabo, tem aprendido com a lição da prisão do Bispo, que quando ele impõe sobre nós uma guerra, uma luta, uma injustiça, nós nos tornamos mais fortes. A nossa fé se solidifica, amadurece. Então, aquele fato marcou muito a minha vida. Eu me senti lá dentro da prisão com o Bispo. Ali eu vi que a Igreja Universal é de fato a última chance que Deus deu aos homens antes da volta de Jesus, e é a continuidade da igreja lá no livro de Atos dos Apontes. E eu gostaria de aproveitar também esse momento, de deixar para vocês uma mensagem, porque essa fé que Deus nos deu, essa fé disciplinada, sacrificial, do altar, é a fé que tem mantido o Bispo Maceiro, nesses 54 anos, tem mantido a minha fé, a fé da Cláudia, nesses muitos anos, no meu caso, vão se tornar 39 anos agora, em agosto, e todas as lutas, os desafios que nós enfrentamos, todas as guerras que nós enfrentamos, só tivemos condições de vencer por conta dessa fé genuína, que agrada a Deus, essa fé abraâmica, essa fé que nos diz, nós não temos nada perdido, nada perdido, que tudo é ganhado. Então, mantenha essa fé, que nos próximos 40 anos, se Jesus não voltar, você que é jovem, principalmente você que é jovem, você possa adquirir essa fé, um dia, outros estarão nos nossos lugares, nas nossas posições de responsabilidade, e que surjam heróis na fé, é o que nós determinamos, em nome do Senhor Jesus, vá arrebentar, Deus abençoe a todos.